Música Decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicado nesta quinta-feira, dia 15, no Diário Oficial da União, reduz as alíquotas de imposto sobre produtos industrializados, sobre videogames e acessórios para jogos eletrônicos. As alíquotas, que atualmente varia de 20% a 50%, foram reduzidas para a faixa entre 16% e 40%. O decreto altera as alíquotas da tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016. No início do mês, o presidente havia afirmado que pretendia assinar um decreto reduzindo a carga tributária sobre jogos eletrônicos. Segundo o presidente, a ideia é deixar esse dinheiro, em vez de ir para o governo, ficar na mão do povo. Essa que é a intenção, é diminuir a carga tributária, disse o presidente Jair Bolsonaro. Música 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 Música